Esse é o canil da Companhia de Busca e Salvamento dos Bombeiros de Anápolis. Os cães daqui são treinados para a busca de pessoas e recebem um treinamento profissional exaustivo. A Cristal é uma das cadelas mais experientes neste tipo de trabalho. É uma cadela certificada nacional. Ela passou em todas as provas que ela participou, que é busca rural, busca urbana e busca de restos mortais. Ela vai receber um comando agora do sargento para fazer a busca. A gente fez uma simulação aqui no quartel. Tem uma vítima escondida aqui dentro, um bombeiro também. E a Cristal vai tentar encontrar. Vamos lá então. Busca. O sinal de que o cão encontrou a vítima é bem característico. Ah, vamos lá, garota. Isto. E aí a Cristal ganhou o que ela tanto queria, né? Que é a bola, né? E esse é o mais novo integrante do canil do Corpo de Bombeiros de Anápolis. Aqui no canil tem sete cachorros que fazem o trabalho de busca e salvamento. E esse cachorrinho aqui da raça pastor alemão está com 69 dias, mas ainda não tem um nome. Quem vai escolher o nome é o pessoal de casa, que vai poder votar através do Instagram do Corpo de Bombeiros. E aí E aí E aí E aí E aí E aí